Agora. Pode pegar o seu livro aí e deixar aí. Primeiro nós vamos fazer uma atividade e depois a gente lê. Tá? Certo? Então, vamos fazer a chamada. Arthur. Presente. Arthur, presente. Enzo Machado, Enzo Rodrigo. E Giovana, não estão? Oi, gente. Tudo bem? Tá. Igor? Oi, prof. Oi, Kawai. Igor? Presente. Ih, tua voz tá toda trabada, Igor. Isabela? Presente. Ligando, ligando. Presente, ttt. Tá bom. Agora já ouviu. Já ouviu. Quase. Isabela? Presente. Tá. Kawai? Chegou bem na horinha, hein, Kawai? Presente. Laís? Ketchup. Ketchup. Laura Mewer? Presente. Laura Machado? Presente. Luísa não veio, Luísa não veio, Luísa tá viajando. Maite? Presente. Maria Luísa? Presente. Maia não chegou ainda. Miguel Rocha não chegou ainda. Miguel Kalini? Também não chegou ainda. Raíssa? Hambúrguer. Tomás? Não chegou ainda. Vicente Japur? Vicente Japur? É porque eu trago o microfone. Presente. Vicente Ketker? Vicente Ketchup, presente e present. E Benjamin que não veio. Muito bem. Então, a folha... Ó, escuta aí. A folha de hoje é essa aqui, ó. Que tem um caça-palavras, tá? A gente vai fazer primeiro essa atividade, para depois fazer as leituras, tá bom? Essa aqui é o próprio. É, que tem o caça-palavras. Tá? Todos têm a folha? Sim? Muito bem. Sim. Vocês vão escolher uma cor para cada palavra. Olha, tem bastante palavras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze palavras. Hoje tem bastante palavras, hein? Escolhe uma cor para cada palavra. O que quiser. Pinta, pinta primeiro. Ó, gente. Escuta a profe aqui, ó. Primeiro pintem as palavras aqui, ó. Ó. Primeiro vocês escolham a cor e vão pintando a palavrinha aqui, ó. Estou mostrando, olha. Olha aqui. Olha todo mundo para mim, por favor. Um, dois, três, olhou? Ó, escolhe a cor e vai pintando aqui. Essa de uma cor, essa da outra, essa da outra, essa da outra, 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 outra cor. Aí depois sim vai pintar aqui, vai caçar as palavras, tá? Entendeu? Entenderam? Então vamos lá. Tá? Já achei uma na primeira linha. Tá, Raíssa. Eu quero saber se tu já escolheu uma cor para cada palavra e já pintou todas as palavras, cada uma com uma cor. Primeiro é isso que tem que fazer. É, profe, só que às vezes eu me engano e ponho lápis que eu estou usando lá e depois eu não consigo achar a cor certa. Tá, já vai pintando, já vai deixando aí, em cima da mesa. Pinta uma palavrinha de amarela, amarela que tá aí e já deixa em cima da mesa esse amarelo. Aí pega outra cor, pinta outra cor, já deixa aí em cima da mesa. Né? Aí fica mais fácil. Ouviu, Isabela? Vamos lá, vamos escolher uma cor para cada uma dessas palavrinhas. Já pinta elas e depois tu vai caçar elas. Primeiro a gente vai caçar as palavras com o lápis de escrever e aí depois pinta com a cor certa que escolheu, tá? Então tá bom. Depois que vocês escolherem, já pintarem todas as palavrinhas, daí eu vou colocar a folha aí para a gente fazer, para nós podermos fazer juntos, tá? Oi, Tomás, tudo bom? Oi, Pró. A gente vai fazer aquela atividade do caça-palavras, tá, Tomás? Tem a folha aí? Ô, Pró, você já escolheu. Tá bom. Tem a folha aí, Tomás? Sim. Tá bom. Então daí tu escolhe, ó, Tomás, uma cor para cada uma das palavrinhas, ó, e pinta aqui, ó, Tomás. Olha aqui para a Pró. Ó, pinta aqui, ó, essa de uma cor, essa de outra cor, aqui de outra cor. Agora aí, depois a gente vai procurar lá no caça-palavras, tá? Tá bom. Tá bom? Ó, quero ver vocês me mostrarem aí depois que já pintaram uma palavrinha com cada cor aí, quero que me mostrem como é que tá. Para depois caçar a palavra lá. Para depois procurar a palavra lá no diagrama, tá? Quero ver as cores que vocês escolheram. Esse é a etiquética que eu disse que já escolheu as cores, então me mostra, quero ver. Eu já escolhi, mas só falta pintar. Ah, tá bom. Eu já pintei. Quero ver, Maite. Isso, assim, Maite, isso mesmo, assim que é para fazer. Isso, pinta aí cada uma uma cor. Tá vendo, Isabela, ó, como é que é para fazer, ó, os amiguinhos estão mostrando, ó. Ó, primeiro pinta aí as palavrinhas que é para procurar, cada uma de uma cor. Aí depois é que vai caçar as palavrinhas. Isso. Isso mesmo, Laura, meu, a irmã Ete, que já mostraram. Assim mesmo. Aí já pode, quem já pintou. Vamos esperar só um pouquinho todo mundo terminar para a gente começar a procurar as palavrinhas. Se quiserem já ir procurando, pode procurar. Sim, só faltam duas para não terminar. Eu quero saber se pintou alguma palavrinha com cada cor lá em cima, aquelas palavrinhas. Quero ver, mostra aí. Mostra. Mas é para mostrar. Aí de baixo. Aí de baixo também. Também, também. Aí de cima e de baixo. Ô, Igor, com esse fundo aí eu não consigo ver. Não, calma aí. Aqui eu... Vou resolver uma coisinha. O que eu fiz? Aqui eu coloquei uma cor. Uma cor cada. Para teatro. Calma. Ah, não. Ih! Ô, Igor, tá com fundo de novo? Eu tirei o fio. Sai. Sai de dentro do mar. Sai. Não, eu quero sair do mar. Sai. Sai. Ah, tu pintou elas lá primeiro com a corzinha? Hum. Tá bom. Tá bom. Eu terminei de pintar. Mostra aí, Laís. Quero ver. Vai, Igor. Vou colocar todas as atividades de livro. Isso, isso mesmo. Agora eu vou começar a procurar, tá? O que for essa aqui? É um verde, né, mamãe? Então, eu já pintei todas. Quero ver. Quero ver. Aí você já pode... Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver. Ah, isso mesmo. Muito bem. Pode começar a procurar. Eu pintei o passarinho antes de você falar, tá? Não entrando, tá? Tudo bem. Pode começar a procurar. Tá bom. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer, procurar sozinha essas palavrinhas hoje, hein? Não, Fique. Eu já pintei. Não, e agora eu tô achando. Eu já achei três. Muito bem. Eu já achei duas. Muito bom. Vamos procurando aí. E aí Próximo, já achei quatro. Já achou quatro? Muito bom. Próximo, já achei todas, a garota printa. Tá bom, deixa eu ver, Kawhi. Achou todas. Achou todas? Eu não sei ainda, prof. Ah, tá. Laura, a minha, ela já achou todas? Sério? Não acredito. Mostra aí, quero ver. Tu fez sozinha ou a mamãe tá ajudando aí? Eu fiz sozinha. Ah, então começa a pintar elas também, tem que pintar lá no diagrama, tá? Com a mesma corzinha que tu escolheu lá pra cima, tá? Que tu botou lá na palavrinha. Tá bom? Olha, gente. A minha, a minha, ela já achou todas. Eu também não aceito. Quando eu acho uma, quando eu acho uma palavra, eu faço um risquinho na primeira e na última letra, pra eu depois não me perder e pintar, e pintar a outra letra. Sabe o que que tu pode fazer, Lala? Tu pode circular ela com o lápis de escrever primeiro, aí depois pinta. Aí não tem perigo. É isso que eu faço. Isso mesmo. Primeiro com o lápis de escrever, pra saber direitinho onde é que começa a palavrinha, onde é que termina. Muito bom. O que é isso, Raíssa? Puta, que caiu um bichinho fedorento aqui. Oh, meu Deus. Isabela, tá conseguindo, quer ajudinha? Tá conseguindo? Hum, muito bem, Bela. Professor, falta uma palavrinha pra mim. Oi. Oi. O que é a Valentia? É a Valentia? É a Valentia. Isso, o nome da... É o nome da história, né? Valentia. O Valentia é a Valentina. É, mas é a Valentia. Ah, é verdade. A prof botou Valentina, é verdade. Escreveu o Valentia lá em cima. Então, vamos fazer a Valentina, tá? Tá bom? Mas eu aproveito a minha Valentia. Eu aproveito a minha Valentia. Eu aproveito a minha Valentia, mas eu já tenho que ter a minha Valentia. Eu encontrei a Valentia, mas tem a Valentia. Tem os dois. Profe, terminei tudo. Você e os dois, mas o prof não comprou, gente? Profe, terminei tudo. Põe aí, ó. Tem as duas, só que a prof não escreveu uma aqui nas palavrinhas, né? Que é a Valentina. É. Tudo bem, então. Prontinei as duas. Fala, Maitê. Maitê, quer falar, Maitê? Não, Maitê. Eu já tinha pintado o Valentia. Ah, tá. Mas tem Valentina também, viu? Eu até tinha arriscado ali, que eu pensei que era a Valentina. Ah, tá. Profe, tem passarinho. Sim, passarinho. É, mas passarinho a prof escreveu. É que Valentina, a prof não escreveu ali naquelas palavrinhas. Ali de cima e de baixo. A Laura Mewer achou a Valentina também, Laura Mewer? Tu achou a Valentina também? É? Então, tá. Profe, eu pinto o Valentina e o Valentia ou só o Valentia? Pinta as duas. As duas? É. Profe, eu já terminei tudo. Olha, muito bem. Eu já terminei tudo faz um tempo. Quem? Maria Luísa. Maria Luísa? Eu terminei tudo faz um tempo? Hum, estão muito boas vocês, hein? Mostra aí pra mim, quero ver. Tu já pintou até no diagrama, quero ver? Olha, muito bem. Vai lendo teu livrinho aí, então vai treinando aí. Daqui a pouco o prof vai chamar. Eu leio esse livro todos os dias, eu já tô muito profissional. Ah, tá profissional, é. Eu leio muito rápido, quase não dá pra entender. Ah, é? Sim. Então eu mostro. Não, primeiro vamos terminar a atividade aí, depois ela mostra. Na hora eu mostro. Não. Não, primeiro vamos terminar a atividade aí. Terminei de pintar. Quero ver. Ô, prof, por que tem esse zoom, prof? Hã? Por que tem esse zoom que não aparece? Ah, zoom, tá, entendi, entendi. Por que tem zoom? Claro, aquele barulho do passarinho, né? Qual o barulho? Qual o zoom? Tá escrito aqui, Z-O-N. É, tem uma palavra zoom. Ah, essa aí não é. Essa aí não é palavra. Não, já vai ter terminou. Vamos, 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 vamos. Quero ver. Já vai ter terminou. Mostra aí, Naitê. Deixa eu ver. Isso, muito bem. Vai treinando a sua leitura aí, então. Tá? Enquanto os amigos não terminam. Só mostramos. Rápido, muito bom. Tá diferente dessa. Aqui tu fez bem forte, aqui tu não fez. Já fez, já treinei. Treinei agora, já? Aham. Que cor é sementes? É roxo? Pega logo o roxo. Sementes. 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 Onde que tá você comendo? Lá no início, em cima do vinho. E aí, Arthur, tá achando? Vicente Chapur também, já achou tudo? Ô, profe. Vou procurar. Eu pintei tão rápido que a ponta do lápis quebrou. É mesmo? Hum. Ô, profe. Fala, Cláudia. Eu disse uma vez pra você fazer aquele lá, o dos sete erros. Ah, tu quer que eu faça uma atividade dos sete erros? É uma tarefa. Tá bom. Terminei. Mas você tem que mostrar. Ah, tô com fundo. Por que ruim esse fundo? Eu queria entender. Tô com fundo, mas é bonito. Pelo amor de Deus, aí toda vez que mostra tem onde tira isso. Eu não sei nem mexer nesse negócio. Ai, ai. Ô, gente. Deixa eu ver a Laura Meurer. Mostra de novo aí que a profe não viu. Ah, muito bem. Achou todas? Quantas palavras, hein? Vamos contar? Quantas palavras? Vamos ver. Igor, quantas palavras tu achou? Tá achando, Tomás? Tá conseguindo? Tá conseguindo? Já sei todas. Todas? Já pintou? Sim. Então mostra aí. Quantas, Igor? Contou, Igor? Muito bom, Tomás. Quanto? Agora tá. Treze. Pronto. Treze? Mostra. Isso. Tem certeza? Tá. Porque é um seis, mais sete. Mas e a Valentina? Ah. Mais catorze. Mas não tem. Não, tá aqui então. Tô catorze. Tu é? Mas tu achou ela? Daí é catorze. Mesmo? E peguei, hein? São quatorze palavras, hein? Porque tem a Valentina também. Tá, mas sobrou um W e um M. É verdade. É verdade. É nem... 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 Acabou. Nem... Fala, explica. É que sobrou um... Uma letra. Fala assim. Duas letras. Sobrou duas letras? Sobrou duas letras? Tá. Viu? Viu só? Mas se eu precisasse a palavra, mas aí foi um foi bem grande, né? Eu tô mostrando, eu tô mostrando. Eu já vi, eu tô mostrando. Eu já vi, eu tô mostrando. Eu já vi, eu tô mostrando. Tudo bem, senhor Igor. Vai treinando a tua leitura aí que eu já vou chamar. Cadê teu livro? Vai treinando aí. É uma página, hein? Eu já treinei a minha página. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Quem ainda está fazendo caça-palavras, vai escutando a leitura de quem eu vou chamar, tá bom? Então, a Maria Luísa vai ler, depois a Laura Meuer. Ó, vamos lá, Maria Luísa, pode ler. Tá. Tem nome, meu Deus. Ô, Maria, primeiro fala o nome do livro. Fala. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Não escutei nada. Olha bem para mim. Ah, tá. Vai, então vai. Fala bem alto, senão não dá para a gente entender. Maria? Maria? Só um pouquinho, Maria. Começa de novo bem alto, tá? Senão não dá para a gente entender. Tá. Tem, eu olho muito grande. E asas tem... Já há de ajustar nos raios das árvores. Me escudou e a noite saiu para caçar. Uh! Eu sou a... Ah, é para a gente adivinhar? Uhum. Quem que sabe? Lobo? Não. É... Ah, eu já sei. Posso falar? Pode. É um morcego? Não. Ah, errei! Raposa? Não. Lê de novo, Maria, lê de novo. Tá. Tem um morcego muito grande. As garras e garras de assustar. Nos galhos das árvores, me escondo em a noite, saio para caçar. Uh! Eu sou a... Eu sou a... Ah, já sei. Coruja. Aranha. Coruja. 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 A mãe dela, o machado e a própria acertou. Coruja. Ê, acertamos. Muito bem. Gostei. Agora, Laura Mewer. Leia a tua, Laura. Próximo. Oi, Matheus. Depois, Paticeu. Pode. Vai, Laura. Primeiro nome da história. Meu tesouro... Tesouro de Contos de Princesa. Tá bom. Muito bem. Pode começar. É uma página só, tá? Tá. Meses depois, a rainha teve uma filha. Ela foi chamada de Branca de Neve, porque sua pele era tão branca quanto a neve. Seus líbios tão vermelhos quanto o sangue e seus cabelos tão negros quanto o urbano. Mas, logo, após o nascimento da criança, a rainha morreu. Um ano depois, o rei casou-se novamente. Sua nova esposa era uma linda mulher, mas muito vaidosa e orgulhosa. Ela não suportava a ideia. De que alguém poderia ser mais bela do que ela, ela possuía um espelho. Um espelho mágico onde se olhava toda manhã. Eu perguntava, espelho, espelho meu, que nesta trara é mais bela de todas. O espelho sempre respondia você. Rainha é mais bela de todas. A rainha sempre ficava satisfeita. O espelho sabia que o espelho tinha que dizer a verdade. Deu? Deu. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Gostei muito também. Parabéns pras duas. Já leram. Muito bem. Agora, Maitê, então. Depois da Maitê, o Igor, tá? Vai, Maitê. Tá. O nome do livro é Gil. Gil? Quero ler o livro. Mostra a capa aí. É a Gildo. Tá bom. Pode falar. Pode ler. Que a primeira página é curta. Que é só uma página. Escolhe aí uma que quiser. É a primeira. Tá bom. Um belo dia, Gil, foi a festa do Paulo. E uma coisa aterrorizante aconteceu. Ele estava distraindo quando a mãe do aniversariante com a melhor das intenções amarrou em seu braço um cordão com uma bexiga. Deu? Muito bom, Maitê. Palmas pra Maitê também. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, o senhor Igor. Oi. Oi, Igor. Mostra o livro primeiro pra gente. É melhor assistir o livro. Não sei por que tinha o meu filme. Mostra o livro. Fala o nome dele, o nome do livro, né? E daí começa. Raposas e as uvas envenenadas. Oi, Izo. A raposa e as uvas envenenadas. A raposa e as uvas envenenadas. Ah, agora entendi. Tá. Vai lá. Vou passar por essas duas páginas. Põe ali uma e lê. Um dia uma raposa faminta ao passar por ali. Lento. Vai, Igor. Vai. Continua, Igor. Liga o microfone, senão não dá. Vai, Igor. Desculpa, Bruno. Ela tá aqui de tris. O que que eu faço? Pronto. Vai, Igor. Um dia. Não, Igor. Respira, Igor. Respira. Vai. Ai, meu Deus. Não. Deixa eu ver. Oi, Igor. Quero falar. Quer dar um tempinho e eu chamo o outro e depois tu lê? Não, não. Um dia uma raposa faminta ao passar por ali. Arvoreta. 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 Tanta. Uva. Madurinha. Não. Se. Com. Te. V. Puxa. Por. Por. Se. Um. Sonho. Esfregou. Bem. Os. Olhos. E. B. Descou. E. Não, não. Era. Sonho. Aqui. Veira. Estava. Não, não. Era. Uvas. Não. 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 Não, não. Não, não. Não. A raposa. Escolheu. O. Cacho. Mais. Bonito. Espechando. Se. Sobre. Enzo. 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 Eu estou lindo, explicando sobre as partes. Eu sento antes que eu desejo perder esta uvação minha. E a raposa ficou assustada, mas como era muito espreita, eu estava com muita fome, começou a enrolar. Um pouco tentando descobrir quem era aquela... Que bobagem. E essa videira não são de ninguém. Ninguém ou melhor são de todo mundo. Pois está aqui. E minha sominha, sominha, sominha está estendendo. Entendendo. E poder ir dando fora antes que eu parca peca e paciencia. Muito bem. Parabéns. Que grande, hein? Parabéns para o Igor. Muito bom, Igor. Legal. Oi, Miguel Taline. Chegou? Eu posso... Eu posso... Eu posso... Só um pouquinho. Pode mostrar. Só deixa eu falar um pouquinho com o Miguel Taline, que ele chegou agora. Miguel Taline, a gente já fez o caça-palavras, tá? Chegou na segunda aula, né? Então, ó. Para fazer... Escolher uma cor para cada palavrinha da folha aqui, ó. Escolhe uma cor, vai pintando aqui, e depois acha esse palavrinho, tá? E a gente já fez o caça-palavras. Agora a gente está lendo o livro, tá bom? Vai fazendo aí. Pode mostrar, Kawai. Quem já terminou o caça-palavras, pode mostrar agora também. Ah, a Isabela já pegou. Muito bom, Isabela. Ficou um pouquinho na fantasia, mas ela fez lá. Pronto. Quer ver quem é que está mostrando aí? Não era a Isabela que estava mostrando, era o Kawai. Muito bom, Kawai. Muito bom, Raíssa. Isso. Quem... Muito bem. Muito bom. Eu tenho nenhum. Vou mostrar. Pode mostrar. Muito bom, Vicente Kettke. Muito bom, Raíssa. Muito bem. Quem não mostrou ainda... Cadê o Arthur? Não terminou ainda o caça-palavras, Arthur? Ainda não? Já terminou? Pode mostrar, então, também. Só que tem que tirar o fundo para mostrar. Laura Machado também pode mostrar. Quem já terminou o caça-palavras, vai treinando a leitura aí, tá bom? Que a prof já vai chamar. Ó, agora quem vai ler vai ser o Tomás. Depois o Vicente Kettke. Então, deixa eu ver os caça-palavras primeiro. Tá? Laura Machado, levanta mais um pouquinho para a prof poder ver. Tá bom, Laura? Então, tá bem. Isabela, já terminou o caça-palavras? Pode mostrar. Prof. Oi, Arthur. Embaixo do livro. Pronto. Tirei o fundo. Tá. Pode mostrar, então, Arthur. Muito bom, Isabela. Legal. Muito bem, Arthur. Muito bom. Então, vamos lá. Tomás? Cadê o Tomás? Vamos ler, Tomás? Pega o teu livrinho, mostra ele para nós primeiro. Fala o nome dele. O livro que eu peguei na escola? Qualquer livro que tu escolheu aí para mim. O livro que eu peguei na escola? Pode ser. Pode ser qualquer livro que tu escolheu aí. Tá? Ó, só lembrando... Eu ainda não peguei, vou pegar. Tá, então vou chamar outro, tá? Só lembrando que quem tá com o livro da escola já é para começar a devolver os livros, tá? Então, o Vicente Kettke. Pode ser, Vicente? Então, tá. Enquanto o Tomás pega lá o livro dele, vai o Vicente. Depois o Tomás. Mostra o livro, Vicente. Fala o nome dele. Esse... Esse livro aqui. Tá. O Sonho da Vaca. Muito bem. Pode contar. Pode ler. É a Vaca se... 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 com o da o quê? Co. Isso, então é? se... 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 Su e nada. Só. Só. Isso. Nada. Só. Segui. Segui. Isso. Ganhada. Sozinho. Nha. Ô, Vicente, tem muito barulho aí. Não tá dando pra gente ver, escutar direito. É o meu irmão. Deixa eu fazer. Tá, continua. Cá. De. Quem. Que. A. A. Me. Quem. Da. Quem. Nem. E... O... D... Aqui, D-A? Já falou dançando? Dançando... E... O... Do... Perfeito. Chi... O do? Piando. De... P... Depend... 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 D... Depender... U... Depend... D-U... Dependu... Que... R4... Há... Dependu... 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 Minha... Perfeito... Deu... Muito bem, palmas pro Vicente! Muito bom! Todo mundo treinando bastante essa leitura, hein? Muito bem! Tomás, pode ser agora? Então vai, mostra... Sim, já peguei o livro... Mostra o livro... O Banho do Porquinho... Hum... Muito bem! Ele é virado assim... No começo... Tá bom! 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 Ok! Let's see! Porquinho! O... De... Onde... Onde... Você... Está? Porquinho! Que... Sujeira! E... Agora... Que... Não! Não! E... É... É... Agora... Que? É... É hora... De... Tomar... Banho... Isso! Porquinho! Porquinho, volte aqui. Porquinho, entre na banheira. Porquinho, sem bagunça. Não sei quem sabe, quem sabe, sabonete. Porquinho, aqui está sua... Não, com a sua. Está a bucha. Porquinho, lave bem entre os dedos. Ô, Tomás, está ótimo, era só uma página. Tá bom, não precisa ler tudo, tá? Muito bem, palmas para o Tomás. O banho do porquinho. Muito bom, vamos treinando a leitura aí, galera. Laura Machado, pode ser? Depois, o kawaii. Mostra o teu livro, Laura. O gato que comia como flor. O gato que comia como flor. Vamos ver. Profi. Oi, Laura. Posso ler? Pode. Vai, Laura. Pode contar. Uma página. Seu nome era Pipoca. Pois pulava pra cá e pra lá. Que nem milho na panela. Um minuto no sofá, outro na janela. A janela era seu trampolim. Pulava lá de cima e mergulhava no jardim. Olha, essa história tem rima, viu? Muito bom. Palmas para a Laura Machado. Muito bem. Legal, Laura. Agora é o kawaii. Depois a Laura. Obrigada. Eu tenho que mostrar. Mostra a kawaii e fala o nome da história. Deixa eu ver? Tá, qual é o nome da história? A vida na lagoa. A vida na lagoa. A vida na lagoa. Tá bom. Olha, Laís. Depois o kawaii é tu, tá? Vai, kawaii. Uma página. Vai. Vai. Oi. 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 No. 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 O é a obra de acusar e verificando ser os campos a cor da canção e por acessar Muito bem, Kawhi, muito bom. Vamos lá, galerinha, todo mundo treinando nessa leitura, muito bem. Ah, que bonitinho, Kawhi, muito bom, legal. Laís, então, agora, depois o Arthur. O menino que detestava escovar os dentes. Primeiro, mostra aí a capa. Hum, muito bem. Primeiro, eu vou ler duas páginas, porque só tem uma linha em cada página. Ah, tá bom. Pode ler até três, então. Ele detestava escovar dentes. Ele jogou todas as escovas no lixo. É mesmo? Ele já havia testado todos os modelos. As verdes, as azuis, as listradas, as com pedrinhas, as com golinhas, as com escolinhas, as da mamãe, as do pai, as de telefone, as de animais e as de astronauta. E mesmo assim, ele não escovava seus dentes. Muito bem, Laís, palmas para a Laís. Muito bom, Laís. Um menino esse, hein, que não queria escovar os dentes. Ui. Arthur, então. Vamos lá, Arthur. Um menino que detestava escovar. Pois é, não gostava de escovar os dentes, Cruze. Ele falou, Arthur, em qual, prof? Arthur vai ter que tirar o fundo para mostrar o livro para a gente. Eu já ia tirar. Ah, tá. Não, não dá para a gente tirar. Tá bom. Aqui, aqui. Tá bom. Mostra o livro aí. Quero ver. Como é que é o nome da história? O Burrinho Cinza. O Burrinho Cinza. Vamos lá. Escolhe uma página aí. Lê para nós, por favor. Tananã. 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 Vai lá. Vai lá, Capricho. Todos os dias, uma menina chamada Serafina se visitava o Burrinho. Que nasa... Nasar? Cinza. Cinza. Ela se morre sempre trazia para ele se novas suculentas. Suculentos e os Burrinho... Não, 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 do, e, s, dois, Aproveitavam... 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 De o dia brincando juntos. Acabou. Muito bom, Arthur. Parabéns. Olha como ele está lendo bem. Adorei. Estou adorando, gente, essas leituras aí. Muito bem. Parabéns. Agora o Vicente Japur. Depois a Raíssa. Eu falo, Vicente, senão a gente não consegue ver teu livro. Ah, deu, deu pra ver. Tá. Como é que é o nome? É... Incrível dinossauro. Ah, só podia ser, né, dinossauro. Adoro, né? Vai lá. O, no, ne, tri, se, da topo, ti, din, fica. Cabeça com, te, se, chifres? Se é esse dinossauro incrível que tinha nove metros de comprimento e três metros de altura, ele usava seus chifres e sua canja. Ósia, 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 para se defender e foi um, dois, e tri, herbívoro, mais forte e temido que já existiu. Muito bom, gente, olha, ainda contou uma... Legal, parabéns! Eu sei, Miguel. Fala, Maitê, rapidinho. Pode. Ô, Maitê, de novo. Pode ir. Tá bom, oi? Tá bom. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes da gente continuar as leituras, ó, tem uma outra atividade aqui, ó, que vocês, quem já terminou, que está só escutando as leituras, pode ir fazendo, que é umas rimas, ó, na outra folha, ó. É rimar com algumas palavras que a gente pegou lá do Casta Palavras, ó. Rimar com passarinho, com valentina, com esquilo, noite, medo. Lembra que sempre o que rima é o último pedacinho da palavra. Pode ir fazendo, tá bom? Eu posso sair da aula? É, eu já terminou. Já fez? Tchau. Ela está perguntando se você já fez, responde. Já fiz, já fiz, já fiz. Sabe, você não quer escutar as leituras dos seus colegas? Eles escutaram você ler. É verdade. É verdade. Ó, e depois, gente, ó, tem, só para falar, ó, tem essa tarefa aqui, ó, que é para mandar para o e-mail da prof, que é uma cruzadinha. Se o Igor quiser ir fazendo a tarefa, aí já pode ir fazendo, Igor. Vai fazendo aí, Silvio, vai fazer. Para mandar para o e-mail da prof, é para... Pode falar. Para a segunda foto, tá? E tem que pintar os desenhos também. Eu já fiz, a minha mãe mandou para o e-mail. Já? Já, sim. Passa aí? Pode. Pode? Pode. 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 Agora é a Raíssa que vai ler, tá? Ô, prof, tem que desenhar as coisas que a gente escreveu da tarefa? Do... Quer dizer, da... A rima? Da rima tem que desenhar, tá? Escreve as nossas... Então, Raíssa, mostra o teu livro. Fala o nome dele. O nome é a bruxa do batom borrado. Olha, a bruxa que borrava toda de batom. Muito bem, Raíssa. Pode ler. É uma página, tá? Ok. Só um pouquinho, Raíssa, depois da Raíssa, é a Isabela. Já vai preparando a Isabela, tá? Depois da Isabela, é o Miguel Talim. Vai, Raíssa. Na esquina da Rua das Vassouras, com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. E gostava mais ainda de passar batom todos os dias, depois do seu tradicional chá da Rua 5 e Rua 25. Ela ia para o seu ritual diante do espelho e ritual de passar batom. Olha, muito bem. Parabéns, Raíssa. Muito boa a sua leitura. Pode falar alguma coisa. Rapidinho. Tem mais gente para ler. Eu falei de letras minúsculas, professor. Sério? Com letra script? É? Olha. Tu já está lendo assim com essa letra? Muito bem, Raíssa. Muito bom. Ó, quem não souber ler, quem ainda não souber ler, pode contar a história, tá bom? Quem ainda não souber ler, pode contar a história, tá bom? Isabela, então. Vamos lá, Bela. Mostra a capa. Mostra o seu livro primeiro, tá bom? Olha! Como é o livro, Isabela? Só um pouquinho, profe, que os cachorros são dois. É a amiga ursa, né? Né, Bela? É a amiga ursa? Tá. Sim. Pode, Isabela, se tu não sabe ler, tu pode contar, tá? Tá. Tá. Então, vamos lá. Ai, já esqueci. Não, profe, é que ela fica nervosa. Não, faz isso, ela fica nervosa. Então, precisa ficar nervosa, pode só contar, não precisa ler, tá? Como é que foi a história? Mãe, já esqueci. A ursinha foi pra onde? Aqui, ó. Aqui. Com. Fala. Uma mágica. Fala. Fala. A ursa foi pro circo. Pro circo. Ah, entendi. A ursinha foi pro circo. Vai. Ela era muito triste. Ó, tadinha. Vai. 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 Fala. A vavoritinha. Fala. Fala. Olha a figura, Isabela. Olha a figura, o que que tá acontecendo aí. e conta, o que que tá acontecendo? Escolhe. Ô, Isabela. Escolhe uma página aí, ó. Olha o que que tá acontecendo e conta pra nós, tá? Só de uma página. Olha aí bem o que que tá acontecendo e aí conta pra nós, tá? Só liga o microfone, a gente não tá te ouvindo. Ó, conta. Ó, conta. Que parte você escutou, prof? Da parte do circo? Da parte do circo, é. Ah. Então, agora fala dessa parte. Qual a outra página, filha? Tá, peraí. Escolhe a que tu quer, Isabela. Escolhe a que tu quer. Ô, Isabela, vamos fazer assim, ó. Olha, escuta a prof aqui, ó. Ó, escolhe aí a página que tu quer, tá? Treina aí que depois eu te chamo, tá bom? Tá. Tá. Tá bom? Escolhe aí a parte que tu quer, treina e depois a prof te chama. Vai, Miguel Taline. Tua vez, então. Tá bom, prof. Eu tava quase acabando. Mostra aí o livro pra prof. Sala o nome dele. É Incríveis Dinostegossauro. Olha, tu e o Vicente Apur adoram dinossauros, né? Então, tá. Na verdade, é quase a mesma coisa. Ah, então tu escolhe uma página e lê pra nós essa página, tá? É só uma. Eu já tinha escolhido desde antes. Então tá, vai lá. Porque daí não daria pra entender todas se fosse no meio. É, então escolhe uma, então fala. O nome desse dinossauro significa lagarto encorassauro. Lagarto encorassauro. Ah, tá. Agora entendi. Ele possuía uma cabeça pequena, media nove metros de comprimento. E as placas ósteas sobre as suas costas. Eu vou dizer costas. Seu dorso. Seu dorso, eu vou dizer costas porque... Ele já sabe até interpretar, tá bom. Com a cara eu não sei direito. Com a cara... Foca do soitinho tempo... A... Até... R$. D$. Quatro... M metros de... O... D... A altura... Além disso, ele podia pesar aproximadamente de 5 toneladas. Olha, muito interessante, hein? Esse dinossauro aí. Não queria ter conhecido ele. Muito grande. Na verdade, ele não vai te atacar se tu não incomoda ele. Muito bom, muito bom, Miguel Taline, sua leitura. Parabéns, muito bem. Legal, gente. Estão fazendo aí as rimas? Miguel, eu acho que eu tenho esse livro. Não, por favor, eu tô fazendo as rimas, tá? Eu não tô fazendo as rimas, eu tô mexendo no desenho. Ah, já tá fazendo os desenhos? Muito bem. Então tá, Isabela aí. Uma página só, Isabela. Não precisa contar todo o livro. É só uma página, tá bom? Vai lá. Tá. Depois do circo, que ela tava sofrendo no circo, o que aconteceu? A vovó? Vitinha. Vitinha. Salvo. Salvo o urso. A ursa? Marcia. A ursa é machia. E ela viveu? Feliz. Feliz para sempre? Ó, prof, o que ela quer mostrar? Que a história é real, ó. Olha, gente, que legal. Muito bom, Isa. É uma ursa de verdade. Olha. Quem compra o livro ajuda os animais desse lugar. Que legal. Parabéns, Isabela, pela escolha. Muito bom. Então vamos lá. Quero ver quem é... Vamos ver quem é que já fez a rima? Levanta o dedinho aí quem que já fez as rimas. Eu tô na última. Tá. Então só vamos... A prof vai colocar... A gente já fez. Só que ainda vai tentar os desenhos. Tá bom. Eu vou colocar, então, pra gente ver. O gente quer dizer que ele não fez. Ele só foi fazer os desenhos. Tá, tem que fazer a rima, tá? Pra mim, eu já fiz três. Eu já fiz quatro desenhos e faltam três. Tá, eu vou colocar a folha. Profe, eu vou colocar... Tranquilo. Profe! Tão vendo essa folha aí? Não. Não? Sim, eu tô vendo. Profe, pra mim tá muito pequena. Profe. Oi. Tá muito pequena. Não tô vendo eu. Profe. Oi, Marília. A tiraixa tá muito pequena. Ó, botei bem grande agora, Bicic. Gente, ó. Pra mim, tá o mesmo tamanho. Ué? Mas, então, eu não sei o que que é. Porque tá bem grande. Olha só, gente. Vamos só corrigir, então, o caça-palavras, tá? Pra ver se todo mundo achou as palavrinhas. Tá bom? Tranquilo. Oi. Eu não fiz acima, porque as que eu não sei é a rima com passarinho, com valentino. Ó, tá. A gente vai fazer juntos, então, tá? Então, só vamos corrigir. Pega o caça-palavras aí pra gente corrigir, pra ver se tá tudo certo, ó. Eu vou pintar, então, com uma cor só, tá? Porque senão vai demorar muito tempo. Ó, passarinho. Ó, acharam passarinho aqui? Sim? Kawaii achou. Sim. Passarinho. Tá. Aí, deixa eu ver quem é mais lá. Tá, eu vou vendo assim, ó. Passarinho. Nós. Acharam nós? Vamos olhando aí, ver se vocês... Sim, era esse que a Raíssa tava achando, que era nós. Ah, é nós. É uma sementinha que dá pra de comer, bem boa. Nós. Desculpa, mas depois minha mãe falou. Ah, tá. Noite. Aqui, ó. Noite. Ah, prof, eu esqueci uma coisinha do meu livro. Ah? É, é que o ator Anderson Novello, ele é amigo da minha mãe. Ah, é? Que legal. Ele não é do livro, ele me autografou. Olha que chique, muito bom. Ó, gente, aqui, ó. Noite. Vão vendo aí, vão corrigindo, ó. Medo. Tô fazendo tudo com uma cor só, tá? Senão vai demorar muito pra trocar de cor. Aqui, ó. Pai. Tá? Vão olhando aí, ver se vocês fizeram tudo certo. Aqui, ó. Semente. Sementes. Tá? Aqui, colheita. Tá? Aqui, Valentina. Pronto, eu vou sair, porque o celular tá com pouca bateria. Tá bom, Raíssa. Valentina. Aqui, ó. Eu. Tá? Aqui, do ladinho. Esquilo. Poxa, esse casta palavras, quase que pintamos todas as palavras, né? Todas as letras. Ó. Aqui, Valentina. O W, o N e o G. É verdade, ó. Valentina. Aqui, ó. Opa. Cadê meu cor só? Aqui. Pai. Muito bem. E aqui, olhos. Olhos. Opa. Deixa eu pegar lá de cima. Olhos. E dia. Muito bem. Acertaram todas? Sim? Hoje em todas. Tem aqui, ó. Hoje em tudo. Hoje também, ó. Só ficou M, W e o G aqui, ó. Né? Muito bem. Vamos ver, então, as rimas aqui agora, ó. Tá? Vamos ver quem é que sabe uma... Quem é que sabe uma rima com passarinho? Eu sei. Ninho, Ninho, Ninho. 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 Fala. Barquinho. Isso, ó. Vou escrever Ninho, tá? Mas pode ser Barquinho também. Ninho. Também pode ser Barquinho. Também pode ser Barquinho. Barquinho. Como é que é, Tomás? Também Carrinho. Carrinho. Pode ser Porquinho. Isso. Porquinho. Pode ser Porquinho. Porque termina com Ninho. Tem mais alguma? Escrevendo todas, ó. Pequeninho. Barinho. O troco. Barquinho. Barquinho. Isso. Arrinho. Pequeninho. Boisinho. Barinho. Carrinho. Já botei. Barinho. Barinho. Tudo isso. Pode ser, tá? Agora vamos... Oi. Também dá Gurizinho. Gurizinho também. Isso mesmo. Muito bom. Luizinho. Gurizinho é um nome. Luizinho. Luizinho também pode. Luizinho. Hã? Luizinho. 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 É que é um ator do Lucas Neto. Ah, tá. Filhotinho também pode. Muito bom. Valentina agora. Vamos ver. Gelatina. Menina. Gelatina. Felatina. Genaína. Menina. Gelatina. O prof. Genaína. Genaína. Mãe da Ana Laís. Menina. O que mais? Piscina. Isso. Piscina. O que mais? Escolher uma só, tá? Não precisa fazer todas. Guilhotina. 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 Filhonina. Hã? Filhotina. Tá inventando, Tói. Tá bom. Agora com esquilo. Pra escolher uma palavrinha só, tá? A prof escreveu várias que vocês foram falando, mas escolhe uma só, tá? Grilo. 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 O que mais? Grilinho. Esquilo é difícil, hein? Brilhinho. Brilho. Esquilo. Brilho. Pode ser, Té. Esquilo. Brilho. Vamos ver brilho. O que é que fica? Brilho. 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 Quilo. 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 Pode ser. Quilo. O que mais? Murilo. O nome de uma pessoa. Muri-lo. Bom, com noite agora. O que é que sabe um com noite? Tem? Noite. Eu não sei se rima, mas maite. Maite. A maite gosta da noite. Pode ser. Maite. Ponte. Ponte. O que mais? Buque. Buque. O que mais? Maite, noite, ponte. Buque. É difícil também, né? Escolhe uma dessas aí. Com medo. Dedo. Dedo. Muito bem. Dedo. O que mais? Porque é muito fácil de escrever. E fazer o quê? É um dedo. Só assim. Já troca o D pelo M, né, Kawaii? É. Só porque a palavra inteira é igualzinho. É verdade. Alguém mais sabe alguma com medo, além de dedo? Dedo. Hã? Cedo. Ah, cedo. Muito bem. Cedo. Deixa eu escrever aqui. Peraí que agora eu tô... Cedo. 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 Hã? Cedo. Muito bem. Cedo. Cedo. Oh, deu? Chega. Torpedo. Torpedo. Opa, ficou um nove ali no azedo. Azedo. Morcego. Tor... Toledo. Toledo. O que é Toledo? O nome? É uma marca de balanço. Ah, tá. Bom. Cedo, dedo, azedo, torpedo, Toledo. Muito bem. Pode escolher uma dessas aí. Não precisa ser todas, tá? Ó, aqui é uma palavra. Aqui é outra. Prófito. Prófito. Hã? Prófito. Oi? Eu só não botei com medo. Medo aqui, ó. Pode ser dedo, cedo... Depois eu não tava te ouvindo. Na parte que você... Por cego. Isso. Ó, a prof tá separando as palavrinhas pra vocês entenderem. Que cada uma... Ó, já que termina uma, já começa a outra, ó. Ó, Laís. Com medo pode ser dedo. Essa aqui, ó. Cedo, azedo, torpedo. Eu vou por... Eu vou por... Eu vou por... Cedo. Isso. Tá? Escolhe uma só, tá bom, gente? Não precisa ser todas. Escolhe uma só pra cada rima. Acho que o buquê tem um acentinho circunflexo. Quem já escreveu uma palavrinha, pelo menos? Aí fala, terminei. Terminei. Já escrevei tudo. Terminei, já tô fazendo a tarefa. Ô, prof. Eu já terminei ali em cima. Já fiz o meu nome, já fiz a data, já fiz o... Já colorei os desenhos e já tô escrevendo boneca. Muito bem. Isso tudo. Ô, prof, eu posso te falar uma coisa? Pode, que é o Ai. Tô te vendo. Aqui, a minha mãe já mandou pro e-mail aqui, tá? Essa folha aqui. Da cruzadinha? É. Que rápido, hein? Puxa. Tu pintou tudo bem bonitinho? Sim, eu já fiz tudo praticamente. Tudinho. Ô, meu querido, tu é um deflash, hein? Então, tá bom. Tá ótimo. Isabela, tá copiando ainda a palavrinha? Tá? Então, tá. Então, mostra pra mim aí, meu querido. Pronto, eu já tô fazendo a tarefa. Tô pintando já. Muito bem. Ótimo, Kawai. Pode sair, tá, Kawai? Já fez tudo, pode sair, tá bom? Tchau, Pronto. Eu também já fiz tudo, 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 tudo. O meu negócio é tudo lá, deu assim. Me mostra, tá? Não sai sem me mostrar. Tem que pintar a boneca, a bota e o boneco. A Pronto, eu só vou tirar aqui o filtro. Eu tiro o filtro. Tira o fundo. Tira o fundo, senão a Pronto não consegue ver. Tchau. Opa! Opa! Quero ver. Tá bom. Ó, a cruzadinha pode fazer depois, tá? Porque é pra mandar pra profe só no dia. Eu já tô fazendo. Tá, mas aí pode sair. Tá, Miguel, tá lindo? Tá ótimo. Tchau, até amanhã. Tchau. Só aqui as rimas, ó. Quem precisa terminar, fica, tá? Quem já terminou, me mostra e pode sair. A rima eu já terminei, agora só falta pintar a boneca, bota aí o boneco, tá? Pronto. Então me mostra aí, pode sair, Laís. Pronto. Tá bom. Só um pouquinho que eu já vou botar. Muito bem, Laís. Ótimo. Pode sair. Tchau, Pronto. Fala, Tomás. Tchau, querida. Até amanhã. Já terminei. Mostra então, Tomás. Cadê você? Peraí que eu perdi você. Ah, muito bom. Tá ótimo, Tomás. Só pinta esses desenhinhos depois, tá? Tá, tchau. Bem, até amanhã. Tchau, tchau. Quem mais terminou, quer me mostrar? Tá. As rimas, tá, gente? A cruzadinha pode fazer depois. Não precisa ficar aqui pra fazer a cruzadinha. Só as rimas, tá? Cruzadinha é tarefa, tá bom? Quem já fez a rima, mostra pra profe, pode sair. Maria Luísa, já terminou a rima? O que que falta? Eu já terminei, só tô desenhando. Quer dizer, pintando. Tá bom. E a Maitê? Tá aí ainda, Maitê? Tá tão quietinha? Sim. Já terminou tudo? Terminou tudo? É. Eu tô pintando aqui os desenhos. Da cruzadinha? É das rimas. Ah, tá bom. Se quiser pintar depois, pode pintar depois, tá? Maria Luísa também. Se quiser sair e pintar depois, só mostra pra profe aqui que escreveu as palavrinhas e pode sair, tá? Só me mostra, tá bom? Deixa eu ver quem mais que tá aí. Isabela. Arthur. O que que falta aí, Arthurzinho? Conta pra mim. O que que... Prof, terminei. Deixa eu ver, Bela. Mota pra mim. Mas eu não terminei esses quadradinhos aqui. Ah, não. Isso aí pode ser pra depois, tá? Isso aí é só pra segunda-feira pra mudar pra profe, tá? Então dá tchau, pra profe. Tchau, que lindo. Até amanhã. Beijo. Deixa eu ver quem que tá me mostrando. Laura Meuer. Tá bom, Laurinha? Tá ótimo. Pode sair, tá, querida. Até amanhã. Ô, profe. Tchau. Tchau. Fala, Arthurzinho. Só terminei. Ai. Terminei. Então, tem que tirar o fundo. É, tem que tirar o fundo. Esse fundo aí é um... Tem que tirar o fundo. Só vejo esse mar azul aí e não vejo nada. Hã? Só vejo tu aí nadando nesse mar azul. E agora? Não, agora... Só umas nuvens aí agora. Botar esse outro fundo. Ah! O que que eu coloquei? Eu não conheço. Vou saber. Não tô aí? É. Agora sim. Deu. Mostra aí. Agora quem tá participando é eu e minha árvore. Olha a tua árvore de Natal. Já tá lá. Olha. Que legal. Que bonita. Mostra aí. Ah, muito bom. Só tem que pintar. Tá ótimo. Pode pintar depois, então. Tá? Pode sair. Tá, meu bem? Até amanhã. Olha. Não tem. Tá ligada. Tá acesa a árvore. Profe, é que eu já tô fazendo a tarefa. Daí, é no boné, daí aqui na baleia tem o... Não entendi, Maria. Maria, fala de novo. Ó, a cruzadinha não precisa ficar aqui na aula pra fazer, porque é tarefa, tá bom? Tá? Pode sair. Essa cruzadinha é pra mandar pra profe só na segunda-feira, tá? Tá bom. Profe, que isso é... Mostra pra ela que eu vou... Quero ver as rimas. Ah, tá ótimo, Maria. Muito bom. Ótimo. Pode sair. Até amanhã, tá? Tchau, querida. Maitê também. Maitê tá fazendo a cruzadinha? Maitê tá fazendo o quê? Tchau, Maria. Muito bom. Tchau. E aí